A palavra de vida eterna do Evangelho de São João, capítulo 4, versículos 43 a 54. Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galiléia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou a Galiléia, os galileus receberam-no muito bem, porque tinham visto tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa, pois também eles tinham ido à festa. Assim Jesus voltou para a canada Galiléia, onde havia transformado a água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum para curar seu filho que estava morrendo. Jesus disse-lhe, se não vire de sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse, Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus lhe disse, podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que seu filho estava vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam, a febre desapareceu ontem pela uma da tarde. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito, teu filho está vivo. Então ele abraçou a fé juntamente com toda a sua família. Este foi o segundo sinal de Jesus. Realizou-o quando voltou da Judéia para a Galiléia. Caríssimo irmão, caríssima irmã. O Evangelho de São João chama os milagres de Jesus de sinais. Sinais para a fé. Ele tem um jeito diferente de descrever esses sinais. Agora, é um homem vindo do paganismo, que pede a ajuda de Jesus, pede a cura do seu filho. Jesus transpõe todas as barreiras e vai ao encontro daquele homem. Mas a própria compreensão daquele homem e das pessoas que estavam ali perto é progressiva. Pede ajuda. Jesus tem uma reação que parece dura, mas é para aquele homem ficar naquilo que é essencial, que é a fé. E ele volta para a casa sem a cura do seu filho nas mãos ou no coração. Volta para a casa com a palavra. Experiência da fé em Jesus. Quando chega a sua terra ou antes de chegar, empregados lhe vêm ao encontro para dizer, o filho está vivo. Que preciosidade. Nós também, ao começarmos essa nova semana, tenhamos o coração aberto para a única coisa que vale. A força da palavra de Deus. Apostemos a nossa existência numa confiança absoluta nas promessas de Deus. Superemos as desconfianças ou as aparentes negociações com Deus. Querendo que ele seja a nossa medida. Nós é que fomos criados por Deus. E não Deus criado por nós. Abramos o coração para que a palavra de Deus ilumine todos os nossos passos na semana que agora começa. É a palavra de vida eterna. A palavra de vida eterna.